Música Então vamos lá meus queridos soldados Vamos fazer a análise aqui da harmonia dessa canção A música é Jesus Meu Guia É do Raiz Coral Eu coloquei já toda a harmonia aqui Primeira coisa que a gente precisa identificar A tonalidade O tom dessa música é lá menor Então eu vou pegar aqui uma folhinha E vou escrever todo o campo harmônico De lá menor bonitinho filé Para vocês observarem aqui Então é lá menor, si menor com quinta bemol É a mesma coisa do campo harmônico de dó Só que começando em lá menor Ré menor Mi menor, fá, sol E aí volta para lá menor Esse é o campo harmônico de lá Agora vamos analisar o que temos na canção Começa aqui em lá menor Que está totalmente dentro do campo, tranquilo Depois ré menor Que está totalmente dentro do campo, tranquilo Fá com baixo em sol O que esse fá com baixo em sol está fazendo aqui? Vamos lá, vamos entender O campo harmônico de lá menor Tem o sol maior aqui Está vendo? O sol maior lindamente O sol é dominante de quem? Dominante é quinto grau Lembra disso? Então é dominante do dó Um, dois, três, quatro, cinco Ou seja, o sol é uma preparação natural Para resolver em cima de dó Porém, nesse caso aqui A gente pode transformar esse sol Em fá com baixo em sol Ou a gente pode chamar isso também De sol-sus O sus é a mesma coisa que fá com baixo em sol Qual a função desse fá com baixo em sol? Criar uma sensação de preparação Melhor do que o sol natural Fá com baixo em sol É equivalente a um sol Vamos lá, vamos entender aqui O fá com baixo em sol tem as notas fá, lá e dó O que essas três notas são de sol? O fá é a sétima de sol O lá é a nona de sol E o dó é a quarta Ou décima primeira de sol Então quando eu escrevo um acorde fá com baixo em sol É a mesma coisa que está escrevendo Um sol com sétima, nona e décima primeira Só que eu não vou escrever esse monstro aqui Eu vou escrever fá com baixo em sol Porque é muito mais fácil de vocês olharem E muito mais fácil de vocês pensarem na hora também Então eu vou colocar aqui fá com baixo em sol Que foi o que foi usado na canção aqui Fá com baixo em sol E depois ainda foi usado um quê? Um fá com quinta aumentada Ou simplesmente um fá aumentado E o baixo continuou em sol O que esse fá com quinta aumentada está fazendo aqui? Vamos lá Então vamos lá, soldados Pegar tudo aquilo que a gente falou na folha E trazer pra cá Vamos começar pela introdução, tá? Vou fazer em três níveis diferentes Você vê aí qual que você se adequa e tenta fazer Então vamos à introdução, nível 1 Primeiro eu vou fazer na velocidade normal Depois eu repito devagarzinho pra você poder aprender Então preste atenção Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Então essa foi a introdução no nível 1. Agora eu vou fazer devagarzinho pra você poder olhar e aprender. Então a gente começa primeiro aqui no baixo, tá? Então bate aqui, ó, Lá. E aí faz o dedilhado. Mi, Lá. Mi, Sol. Aí esse Sol vem junto com Ré. Mi, Sol, Fá, Fá. Baixa em Sol. Ré, Sol, Ré, Fá, Mi, Mi, Ré, Dó. Ó, Mi, Ré, Dó. Muda o baixo pra Fá. Mi, Ré, Dó, Fá, Dó, Mi. Baixa em Ré. Mi, Ré, Ré. Dó, Si, 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 Dó, Ré, Mi. Aí bate o ultimozinho Mi aqui, ó. E aí entra na música. Jesus. Então essa é a introdução nível 1. Bem tranquila. Agora vamos à introdução no nível 2. Lá, 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 Lá. Música A única coisa que eu fiz de diferente nesse nível 2 Foi a forma que eu toquei os baixos Ora eu fiz o baixo de quinta E ora eu fiz tônica e terça do acorde Por exemplo, eu comecei no baixo de quinta Lá E aí fiz Ré, baixo de quinta Agora o Sol Eu fiz tônica e terça Tá vendo? Eu poderia fazer quinta Sendo que a quinta eu vou estar usando no dedilhado Então não convém eu fazer Então eu fiz só isso aqui Entendeu? Sol, fiz só com isso aqui Aí Dó Aí o Fá Eu fiz também, tônica e terça O Ré eu voltei aqui pra tônica e quinta Baixo de quinta O Si Meio diminuta Tônica e quinta diminuta Eu não posso fazer isso aqui Porque o acorde não é de Si menor O acorde é de Si meio diminuta O Si meio diminuta tem a quinta diminuta Então eu tenho que jogar ela pra quinta também Aqui o Mi O último Mi Eu poderia fazer tônica e terça também Fica legal Tá vendo? Ou de quinta Tanto faz Então trabalhar com a quinta e com a terça São variações que você pode estar fazendo É claro, se você tiver muito pro grave Eu não te aconselho a fazer tônica e terça Porque embola Justamente porque você tá na região grave Quando você tiver mais pra cá chegando perto do meio Aí sim, você pode fazer tônica e terça que vai ficar legal Pra cá mais pro grave faz tônica e quinta Que são notas afastadas Não corre tanto esse risco de embolar Beleza, agora vamos ao nível 3 O nível mais esperado O nível mais aguardado O nível mais legal de se tocar Nesse nível eu vou estar usando aqui Coisas que eu já ensinei pra vocês Só vou ensinar vocês a aplicarem Então eu vou fazer na velocidade normal Depois eu repito O nível mais legal de se tocar Jesus Amém.